Velho, eu tenho uma novidade muito insana pra vocês, velho. Pega a visão, eu depositei hoje aqui no csgo.net, obviamente depositei usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus. Eu depositei aqui uma bagatela de 272 dólares via Ethereum e entrou 381, mais de 100 dólares de graça. Por quê? Porque eu usei o cupom SORT, né? 40% de bônus no depósito. E o cupom SORT também, que permite você participar do sorteio de 7 facas Gamadoplers, mais 7 luvas verdes, no valor total de 45 mil reais. Vamos lá, guys. Qual é o evento novo? É o passe de inverno. Alô, o que é isso? Eu também não sei muito bem. Mas ainda tem 32 dias, é como se fosse uma operação de inverno aqui, tipo um passe de batalha. Onde você vai concluindo as etapas e você pode reivindicar recompensas. Pelo depósito que eu fiz aqui, eu já fui lá pro nível 24 e temos aqui também um top 10 players, velho. Não sei se vai ter premiação pros top players, mas eu só... Ó, tem o jacaré aqui que já tá 32. Eu já estou no nível 25, 24. Eu vou ser top 1, eu vou ser top 1. Tem como você ficar aqui nas recompensas gratuitas, onde você simplesmente vem reivindicando. E também tem como você pegar o passe de ouro. Você paga 10 dólares pra ter esse passe de ouro. Porém, quando você compra ele, imediatamente você recebe um prêmio, que seria a caixa grátis poderosa. E só a caixa já vale 7,39 e 600 pontos de passe de batalha. Então, além disso, ainda ganha mais 600. Eu vou comprar essa... Comprei. Ganhei a caixa, ó. Você recebeu a caixa grátis poderosa. Podia vir um item de 10 dólares aqui, né? Só de sacanagem. Vambri! Podia vir um item de 10 dólares, né? Que daí já pagou o passe. Não, essa galho eco não vale 10 dólares. 2 dólares. É, não valeu tanto a pena. Porém, é como se a gente tivesse ganhado ela simplesmente por ter adquirido o passe. Além disso, a gente tem outros prêmios. Ó, tem mais essa caixa de graça aqui, ó. De 1 dólar. Ganhamos de graça aqui. Maravilha de graça, entre aspas, né? Porque a gente pagou por ela, né? Então é isso. Eu vou resgatar essas recompensas aqui, velho. A única coisa que eu não vou resgatar é esse código promocional de 40%. Porque o cupom SORT já dá 40%. NA Premium. Quem que quer ganhar um código promocional de 40% se o cupom SORT já dá 40% toda hora? E vamos pegar aqui, ó. Saldo. Estilo de inverno. Mais uma caixa dessa daqui. Recompensa. Peguei. Recompensa. Peguei também. Peguei. 50% de desconto numa caixa. Que beleza. Desconto para a caixa. O desconto para a abertura da caixa já está disponível. Mas considere as restrições. Caixa de 3 dólares. Uma caixa de 3 dólares vai sair por 1,50. Duas skins para upgrade. Vou pegar também. Item duplicado. Bônus único. Abra a caixa e pegue uma cópia da única... Tá. Uma caixa de 1 dólar. Código promocional. Não quero. Desconto. Desconto eu quero. Skin de brinde. Peguei aqui também. Várias coisinhas. Esse daqui é o de graça, tá? Esse daqui de cima é o grátis. Saldo de bônus. Padrão. Estilo de inverno. Peguei também. Reivindica. Maravilha. Caixa grátis. Maravilha. Já peguei também aqui a caixa grátis. Skin para upgrade. Isso aqui eu quero. Saldo de bônus. Quero também. Saldo de bônus aqui é a próxima coisa. Perfeito. Então tem essa caixa aqui de graça. Vamos abrir ela. Maravilha. Ganhamos isso daqui de 36 centavos. Tem como abrir mais uma. Maravilha. Ganhamos isso aqui de graça também. 50% de desconto. Eu vou pegar isso daqui também. Foda-se. Aí. Maravilha. 27 centavos. Double drop. Ganhamos isso daqui. Veio duplicado. Que maravilha. Desconto de 30%. 30%. Vou usar também. Vou usar tudo aqui, velho. Desconto de 50%. Vai que vai. E agora double drop. Double drop. Aí, mano. Basicamente eu recuperei 100% daqueles 10 dólares que eu paguei lá só nessas recompensas aqui, velho. Aí, já estou com 378. Eu estava com 381, velho. Mano, a gente abriu caixa pra caralho. Podia ter dado muito melhor. E no final das contas é como se eu tivesse gastado 3 dólares. Seife, ainda tem isso daqui, velho. Perfil de inverno e roleta de inverno. Olha só como é que ficou o perfil de menino Saulo. Esqueça tudo. Eita, tem mais caixa de graça aqui, velho. Calma aí. Pode ser que a gente saia no 0x0. Pode ser que volte os nossos 381 dólares. E olha só a roletinha como é que ficou maneira, velho. Olha, 2 dólares. Já voltou. Voltou, voltou. Voltamos a mão. Nossa, daqui a gente tem duas caixas dessas. Caralho, muito maneiro. Aí, ganhei. Lucramos. Pronto. Lucramos. Lucramos. Já estamos no lucro. A gente começou com 381. Compramos lá o passe de 10 dólares e já estamos no lucro. Perfeito. Aí, ó. No final das contas, ainda tem umas skins de contrato aqui, ó. A gente ganhou também. Aí, dá pra fazer um contrato de mais 3 dólar. Vamos ver o que que vira. É, mais um. Maravilha, maravilha. E tem alguma coisa de aprimoramento? É, tem skin de aprimoramento aqui também, velho. Não, vamos jogar, tipo, pra 1 dólar. 1 dólar já tá bom. Foi. É bom que fica isso aqui pra gente queimar o azar, tá ligado? A gente gasta o azar tudo aqui, ó. 1 dólar. Quero 1 dólar. E ganhamos. Vou vender porque eu tô querendo fazer saldo, né? Lembrando, guys, quem for depositar aqui no CS GoNet, deposita usando o cupom sorte. Ele dá 40% de bônus, tá? Além do bônus, você depositando usando o cupom sorte, cada dólar depositado você participa desse sorteio de aproximadamente 45 mil reais. Eu acho que essa é a cerejinha do bolo pra usar o cupom, tá ligado? E vamos lá, guys. Agora a gente vai começar nossa caça aqui no aprimoramento, que é o que eu gosto de fazer. Aprimoramento. Eu posso até abrir uma caixinha só pra gente ver de novo aquela animação da roleta, que eu gostei daquela animação da roleta, velho. Aí, uma caixa do QNS. Olha só a animaçãozinha com os pisca-pisca. Eu achei isso aqui muito foda, velho. Achei isso aqui muito foda, papo 10. Aí veio uma skinzinha de mais doido. Olha aí, ó. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. No final das contas, deu bom, velho. Vamos lá. 160 dólar. Mano, uma boizona. Uma survival, mano. 160 é interessante. Com 2% de chances, será que vem 2.8%? Vamos tentar 5 vezes com 2.8. Ah, que pecado. Mano, eu vou lançar 39.93 aqui. 16% de fé. Tá, 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 tá. Mano, agora eu vou lançar 52 dólares. 21%. Mamei, velho. Meu Deus do céu. Tô quase fazendo maluquice. Deixa eu ver os últimos três. Provável e fair. Longe. Longe. Ah, foda-se. Foda-se. Os inscritos estão com mais sorte do que eu, velho. Os inscritos só profita nessa porra. E eu só mamo. Tem que abrir no beijinho, né? Ah, porra! Vamos! Vamos, caralho! É isso, em clima natalino! Em clima natalino, porra! Talon de 840! Uhul! Vamos! Caralho, olha esse provérbio de fair, mano! Se eu tivesse jogado, porra, 200 dólar pra 3 mil! Tinha dado certo, velho. Tinha dado certo. Mas é isso, mano. É isso. O importante é que deu bom. O importante é que deu bom. Em clima natalino, velho. Em clima natalino, velho. Isso é csgol.net. Isso é cupom sorte. 40% de bônus, irmão. CSGol.net em clima natalino, né? Fala pra mim se não é pra matar do coração uma coisa dessa. Mano, vamos supor que eu fosse um inscrito. Obviamente eu não vou participar, tá? Do sorteio, óbvio. Mas vamos supor que eu fosse um inscrito. Depositei 273, 272, virou 381, lucrei essa talon Marble Fade, que acabou de chegar, inclusive, aqui o inscrito, aqui, ó. Já pegou, aceitou aqui a talonzinha dele, nova de fábrica. Ai, que delícia, velho. Olha lá, ó. 5 mil reais. Já lucrou, né? Já lucrou pra caralho. Fez 200 dólares e era 5 mil reais. Além disso, ele ainda pode participar do sorteio mensal de 7 facas Gamma Dopplers mais 7 lubas verdes. Valor aproximado 45 mil reais. Pegou a visão? Pegou a visão do porquê que eu falo que o sorteio é a cerejinha do bolo? Porque além de possivelmente você lucrar, você ainda tem o sorteio. Tá lá, mano. Vamos ver como é que tá essa talon dentro do jogo. CSGol.net, cupom sorte. 40% de bônus. Esqueça tudo. Meu Deus do céu, que faca maravilhosa. Meu Deus do céu, que faca maravilhosa, velho. Valeu, Natalina. Isso é CSGol.net em clima natalino, irmão. Isso é CSGol.net em clima natalino. CSGol.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa do sorteio mensal de 45 mil reais. Esqueça tudo. Absolutamente tudo. Que delícia, cara. CSGol.net, eu te amo. CSGol.net, eu te amo.